Ô Celeste, por que você sempre se apaixona pelos bad boys? Oi. Oi pai. O que tá fazendo? Eu tô de castigo? Não, não, só viver como você está. Por quê? Porque você é minha filha e eu te amo. Isso tá ficando estranho. É verdade. Eu tenho pensado porque você e eu não passamos muito tempo juntos e... deveríamos fazer alguma coisa, só nós dois. Tipo o quê? Você é quem diz. O que você acha divertido? Eu queria ser levada pra jantar. Ótimo. E onde? No restaurante mais chique do Texas. Que é? Red Lobster, onde o surf encontra o turf. Combinado. Obrigada, pai. Mãe, você tem que me levar ao shopping. Eu preciso de um vestido. Uma mesa para dois. Pois não. Fique à vontade. Vou ficar à vontade. Obrigada. Sim, obrigada. Se me permite. Então, o que achou? Eu acho que estamos mal vestidos. Daí, a Header B disse que não queria mais jogar Spiro Ball com a Header M. Espera, tem duas Headers? Ah, tem. Qual é qual? A Header B é metida. A Header M era metida. Mas aí teve que usar colete para escolhoso. Talvez ela não devesse jogar Spiro Ball. Mas foi isso que a Header B disse. Sua lagosta, madame. Obrigada. O senhor quer que eu abra para ela? Eu abro, obrigado. Está tudo bem? Essa lagosta está me assustando. Tá, eu ajudo você. Pronto. Vamos lá. O truque é não fazer contato visual. Fala para ela. Aqui. Muito bem. É só você quebrar assim. Pronto. Pega esse troço aqui. Abre e agarra. Depois você pega um pouco da carne. Mergulha na manteiga. E come. Misericórdia. Boa, né? Inacreditável. Agora é com você. Não. Fica aqui. Tudo bem. Quando eu crescer, vou querer comer lagosta todas as noites. Então, filho, é melhor continuar na escola e se formar. Eu pensei em casar com um cara rico. Claro, é um bom caminho. Ou um que trabalhe no Red Lobster. É um bom caminho também. A festa do Dr. Sturdes ainda está na vozinha. E daí? Quer dizer que ele deve estar também. Você tem que arrumar uma vida. Olha ele lá. Mãe. 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 O que foi? O Dr. Sturdes e a vozinha fizeram a primeira festa do pijama. É um grande passo para o relacionamento deles. Eu vou dar os parabéns agora mesmo. Põe um casaco. Está frio lá fora. Pode deixar. Diz para ele que não pode ir. Ei, você não pode ir. A última palavra que eu ouvi foi casaco. Ah. Tchau. Tchau.